Pronto? Pode ir. Pera aí, então. Psss, 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 psss. Ai, eu diminuí. Boa tarde, gente. Então, eu tô fazendo um experimento social e eu gostaria de saber se vocês topam. Vocês são casais? Sim. Então, eu vou cortar tudo ali no carro, mas eu já adianto que, ó, pra quem ganhar, vai receber 700 reais cada um. Não. Não quero, não. Mas você nem sabe o que que é? 700 reais. Então, vamos fazer o seguinte. Vocês participam e a gente pega o dinheiro pra nós dois. Bora, bora, bora. Vocês não vão se arrepender. Bora? Eu vou explicar tudo ali no carro, é tranquilo. Nem sabe por que esse negócio é de internet, essas coisas, né? Um pouquinho. Então, gente, o negócio é o seguinte. Eu quero propor pra vocês, pra vocês trocarem de casal. Vocês vão ficar ali dentro do carro. Como que é seu nome? Marcelo. E o seu? Sabrina. Marcelo e Sabrina ali dentro. Cinco minutinhos, sem problema nenhum. Quero ver quem aguenta pra isso. Não, não. Não, também acho que não tem necessidade. Não, acho que sem necessidade é isso, não? Amor, é o Marcelo. Não, vai. É sem necessidade, mas vocês toparam ali. Eu já falei que é 75 reais. Mas você não explicou, querida. Tô explicando agora. Quanto tempo a gente se conhece? Não é? Não, tudo bem, mas é tipo assim. Eu cubri. Eu quero testar a confiança de vocês. Vocês são amigos há quanto tempo? Só pra eu saber. Ah, mais de oito anos. Tem mais. Então, Sabrina e Marcelo dentro do carro. O que pode acontecer? Eu e o Igão primeiro. Tá. Uai, mas pra quem não queria, você tá muito interessada, né, amiga? Você tá muito engraçadinha. Vamos lá. Eu sou engraçadinha. Vai, 700 reais, assim, fácil. Bora, bora, bora. Ela é nervosa, assim, sempre. Pra você ver o que eu passo. Cinco minutos de contato no relógio, hein? Tranquilo. Não tem câmera, pode ficar tranquilo aí. Tá. Ai, que calor. Que diotícia é essa? Calma, é 700 reais. Ah, não, cara, não. Fácil. Só fai dentro do carro. Fácil nada, hein? Não é a mesma coisa ficar junto com você dentro do carro. Por que não? Porque eu fico com calor. Calor? Calor? Como assim? Ai, Igor. Será que não tem câmera aqui, não? Será? Não, eles iam mentir pra gente por causa de quê? Será? Eu acho que não. É interessante. Interessante? Você lembra daquela época de escola? Lembro, sim. Você deve subir de medo. Sim, só que... E eu recuei? Pois é. Por quê? Eu tava pensando. Eu acho que é escuro, né? Não dá pra ver nada. Não. Então, já que não tem câmera... Então, enquanto eles estão lá dentro, eu tenho algumas perguntas pra fazer. Vocês estão confiantes? Vocês estão tranquilos? Eu não estou. Porque eu vi que sua namorada, sua esposa, não sei, namorada, né? Ela não ficou muito bem com a situação, não. Mas é uma situação tão tranquila, né? Ela é mais esquentadinha, né? Ela é minha certeza. Eu vi que você é mais tranquila. Mas por que você tá tão tranquila assim? Ah, o Igor sempre foi honesto comigo. Eu sempre fui com ele. A gente tá juntando há muito tempo. Então, assim... Ainda mais que vocês são amigas há muito tempo, né? Esse relacionamento, ele se constrói ao longo do tempo. Então, assim, eu não tenho nem... Esse, então, foi um dinheirinho muito fácil de ganhar. Ah, com certeza vai ser. E eu nem tava afim. O Igor é meu irmão, cara. Eu nem tava afim. Cresceu, deu na minha... Aí foi desse jeito aí. Mas, assim, acabou, não? Ah, nossa, desculpa. A nossa conversa tava tão boa que eu até esqueci. Ué, tá tudo trancado? Ô, Nai. Que situação, hein? Ué, por que vocês trancaram a porta? Não, 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 senhor. Tranquei, não. Ué, tá do seu lado da porta, né? Bonitão. Hum. Tá tudo bem? Mas você tem que dar uma pesquisadinha aí, hein? Falei pra você que isso tranquilo é. Lá dentro? Esse carro é muito baixo, meu bem. É muito baixo esse carro. Pois é, tá quente. Agora, carro baixo, tá suadão? Tá todo cabelado. Não, quando você entrar, você vai entender, meu bem. Tá tudo bem. Uhum. Agora? É a vez deles, né? Vez de quem? Deles entrarem no carro. Não, 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 minha querida. Pois é. Não, trocou uma vez, são quatro. Você não avisou isso, não, gata. Avisei. Não avisou. Ela avisou, claro. Ela tem que fazer uma terapia, ela não acabou da cabeça, não. Cuida sua vida, imunda. Imunda. Não, tá. Calma, meu bem. Pode ir, meu bem. Eu vou concordar. Mas olha aqui, essa mãe tá devendo em câmera. A gente já viu isso aí antes. Mãe, eu não me importo, meu bem. Eu confio em você. Vamos, gente. Tá fazendo mesmo? Eu já vi essa cena antes. Marcelo, meu irmão, vai te encontrar com a tua cara. Amor, fica calma. E meu parceiro? Vai encontrar nada não, meu amor. Pode ficar tranquilo. Que mesmo. Você é tranquilo, né, meu? É claro. Que loucura. Jamais. Mas você lembra quando a gente viajou, o pessoal, e ela tava desse jeito também? Acho que, sei lá, é bem insegura. Mas eu acho que ela ter ciúme de mim é o comum. Não, mas ele tem ciúme até da família. Mas você acha que... Uma bobeira. Uma bobeira. Porque eles fizeram alguma coisa? Você acha? Não, claro que não. Óbvio que não. Eu achei que eles saíram assim, muito, tipo... Afobado do carro, você não achou, não? Tá demorando, né? Ué, mas por que você tá em fiesta, de jeito? Você tá preocupado não, Igor? Você não tá preocupado não? Você é tua mulher lá dentro do meu marido. Ô, calma. Quando vocês estavam aqui, vocês não estavam de jeito, maluca. Maluca não, tu me respeita. Você que respeita o meu carro, meu amor. Isso aqui custou dinheiro. Eu acho que... O que que é isso que tá acontecendo? A Naya não tá brava. Ela tá brigando com a menina. Será que é a melhor rendição ainda? Eu acho que a melhor gente descer já. Olha, ela tem que se travar. Ela é louca, nós vamos sair daqui pra caralhar aqui. Mulher, cala a boca. Rapaz, segura a sua onda. Ela é brava. Ô, tira a mão de mim, Marcia. Eu vou saber o que que rolou. Quando você tá ficando acontecendo nesse teste. Ela não consegue controlar ela. Eu vou controlar a mulher do sonho, mas a mulher é calma. Câmera man, você já viu as filmagens? Filma de quê? Para de filmar isso aí. Palhaçada, moço. Quando eu falei que não tinha câmera, é justamente pra pegar os infiéis. Você quer ver? Não, não, mas como assim? Não, não, pera. Como você vai me gravar sem a minha permissão? Eu acho que não precisa. Ah, então era por isso que ela estava nervosinha. É, não precisa, não precisa. Nervosinha porque eu não tenho nada pra esconder do meu irmão. Não, 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 não. Isso aqui? Não, não quer, não. Isso aqui é o quê? Mas você tem que parar de fazer isso comigo? Isso aqui é o quê? Você tá ficando louco? Meu bem, foi, foi, foi. O que você pensa que você é? Não, foi. Tá maluco pra você. Não, não escuta, não escuta. Não, não escuta, não escuta. É mal caráter. E aí, câmera-me, ó. Mais um palista. Mais dois corneis palistas. Tira a mão de mim, né, Rani? Amor, eu tinha lá. Vai lá com isso. Surtado e mal caráter. Cala a sua boca. Não calo não, meu amor. Sai daqui. A gente sai daqui pra delegacia, mas se ele não te quiser, eu quero ele, tá?